Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para esclarecer uma dúvida de muitas pessoas que deixam tanto nos comentários do vídeo da lima de bico curtida no álcool, quanto no meu WhatsApp, vai no meu pessoal também para perguntar, Elô, a lima de bico é a mesma que a lima da Pérsia? Porque eu não consigo encontrar a lima de bico e já me falaram que pode ser também a lima da Pérsia. Bom, eu vim aqui esclarecer e tem algumas pessoas também que tem dúvida mesmo quanto ao limão siciliano. Se é lima de bico, pode ser limão siciliano também por ele ter aquele biquinho também. Vem eu esclarecer, se você já curtiu o vídeo, já deixa seu joinha aí, já deixa seu like, tá bom? Pessoal, essa daqui é a lima de bico. Olha só, ela tem esse biquinho, olha, se vocês olharem, esse biquinho, ele é um biquinho muito fino, isso aqui é muito fino, ó, se eu fizer assim vai dar para ver melhor. Ele já está até perdendo, ele perde muito rápido. Essa fruta aqui, ela perde muito rápida. Então, ou seja, quando comprar, porque não é baratinha, tá? Cada uma fruta dessa, assim, uma, uma fruta dessa é em torno de dois reais, pelo menos lá onde eu comprei. Essa daqui foi dois reais cada uma. Eu falo porque às vezes a gente compra um quilo de limão por dois reais aí, né? A casca dela é bem grossa, a gente, ela tem muita propriedade, muita vitamina C, eu acho que todo limão aí, toda lima tem muita vitamina C. É excelente para várias doenças e além de vitaminas, ela é muito rica em minerais. E o suco tomado em jejum é ótimo para combater problemas estomacais, como acidez no estômago, úlcera gástrica, problemas renais e no fígado. Mas ela é conhecida mesmo por combater labirintite, sinusite e remite. Eu mesma, por ter problema de labirintite, eu já tomei vários comprimidos, não resolveram nada. E o que que eu faço isso aqui, ó, me ajuda pra caramba. Quando eu tô, eu tô sentindo assim, gente, dá uma ânsia, uma coisa parecendo que eu quero vomitar. Muita gente já me pergunta assim, Elô, você tá grávida? Por quê? Porque fica aquela, sei lá, aquela coisa horrível. O que que eu faço? Eu tampo o nariz e dou três cheiradas bem forte. Se tiver muito forte, coloca algodão no ouvido e faz isso aqui, ó. Só isso. Quem não tiver facilidade de encontrar aí na sua cidade, entra em contato comigo aí na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para o WhatsApp e me fala, Elô, como é que eu faço pra conseguir uma garrafinha dessa aqui? Aí entra em contato que a gente dá um jeito, tá? Lima da Pérsia. Olha a diferença. Pra quem tem dúvida aí, olha aí. Essa daqui é a Lima da Pérsia. Olha a diferença da Lima de Bico. Não tem nada a ver as duas, gente. A Lima da Pérsia, ela parece uma laranja. Até muitas pessoas confundem ela com laranja. Ela não é nem muito doce. Ela não é doce igual a laranja, mas ela também não é aquela azedo do limão. Além de muito usada aí pra o preparo de saladas e também para suco, ela é muito usada pra problemas com diabetes e doenças no fígado. E olha o limão siciliano, gente. Ele não parece com a Lima? Por quê? Muita gente até fala porque o limão siciliano, olha, ele tem um biquinho também. Tá vendo? Tem um biquinho também, mas olha o tamanho dele. Ele é muito grande. É muito... Contém muita vitamina C também. Que, aliás, se você não sabe, limão siciliano é o único mesmo considerado limão. Os outros não são considerados limão. Até o Taiti e outros aí não são considerados limão. Pra gente é, né? Pra gente a gente fala aí mesmo que é limão. E é preventivo pra várias doenças. Como tem vitamina C, é preventivo aí pra várias doenças. Agora me fala aí o que vocês acharam desses meus estudos. Vou pegar aqui, ó. Os três, gente. Me fala aí o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários. Espero que tenham muito gostado dessa matéria. E que fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto